Aí, vamos rever como foi o gol da Croácia de contra-ataque então. Olha onde foi que o Fred tá. O Fred tá marcando lá em cima. A bola vai respingar, vai ter aquele bate-bola. Vai sobrar no pé do Modric aqui, ó. Aí o Modric que tava sobrando em campo. Já faz o toque, parceiro. Aí quando ele já faz o toquezinho aqui, o buraco tá aberto porque o Fred tá lá pra cima. A seleção tá toda quebrada. Aí os caras vêm por aqui, ó. Faz o cruzamento. Petkovic aqui, ó. Com chute desviado. Gol. Aí a Croácia começa a comemorar, irmão. Claro, porra. Tá passando, tá indo, tá indo de novo. Avançando bem longe na final. A Croácia tem uma putácia, irmão, meu irmão. Com o Fred, que o Fred fez o buraco. Começa a indagar o Fred agora. Ei! 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 Não tem necessidade de você subir, pai. Não tinha necessidade de você subir. Fica aí. Porra. A gente tá ganhando de 1 a 0. Falta 5 minutos, porra. Não tem necessidade de você subir. Vai dar opção pra quem, porra? Aí é foda, hein, cara. Aí o Neymar fica indignado, puto. Já com aquela cara. Parece que ele tava sentindo. E o Tite mais preocupado ainda. Mas o P1 ainda tava por vir, gente. Nada tava acabado. Apenas a gente ia pros pênaltis. Só que... Só que nem nos pênaltis a gente teve sorte, cara. A gente começa muito atrás nos pênaltis. E os caras são impecáveis. São perfeitos nos pênaltis aí. Rodrigo e Marquinhos. Perdem os pênaltis e a gente sai. E o Tite deixa o campo sem olhar pra trás, cara. Pra alegria dos irmãos que estavam aí, olha. Aplaudindo a nossa derrota. Olha só a festa dos caras. É o que tem, é o que tem, é o que tem, é o que tem. E o que tem, é o que tem, é o que tem.